O acidente foi nesta rua que tem várias curvas no bairro Pilarzinho. O homem perdeu o controle do carro e derrubou um poste. O teste do bafômetro apontou um resultado maior do que o permitido pela legislação de trânsito. O motorista foi encaminhado à delegacia de delitos de trânsito, pagou fiança e foi liberado. Mesmo assim, deve responder por embriaguez ao volante e dano ao patrimônio público. Beba, Alexandre. Bebeu, dirigindo. É, por isso, Alexandre. Em abril do ano passado, o mesmo homem bateu o carro no muro de uma casa perto do local do acidente de hoje. Ele ainda ameaçou o dono do imóvel com duas facas. Neste outro acidente, o carro ficou destruído e a casa também. O imóvel fica em um desnível em relação à rua. Se eu estivesse ali, eu estivesse no fogão lá, já era eu mesmo, com a minha idade, eu estou com 74. Três adultos estavam na casa e nenhum deles se feriu. O acidente aconteceu por volta da meia-noite. A polícia militar esteve no local e constatou que o motorista, que é militar do exército, estava embriagado. Ele foi levado para a delegacia e prometeu pagar pelos prejuízos. O homem pagou fiança de mil reais e foi liberado. Também em Ponta Grossa, um motorista furou a preferencial depois de bater e fugiu. O palio acertou em cheio a lateral do outro carro. O veículo atingido foi parar em cima da calçada. O motorista teve ferimentos moderados e foi levado ao hospital. O outro motorista, que causou o acidente, abandonou o veículo. Mas antes disso, apagou o número do telefone escrito no vidro do carro que está à venda. Eu vi que ele saiu do carro, apagou o número ali do telefone, né? O carro está para a venda e saiu fora. Daí, a hora que eu desci, o pessoal tudo comentou que ele tinha fugido mesmo. Perto de Sertanópolis, na PR 445, região norte, um carro bateu de frente com uma carreta. O motorista do caminhão contou que viu o carro vindo na direção, fazendo zigue-zague. Joyce Fernanda dos Santos Mariano, de 22 anos, morreu na hora.